fala seus pão com ovo o Natan faz vários vídeos mostrando o que ele faz depois da escola o que não é bem assim né aula dele acabou agora e olha como ele tá mas enfim porque eu não mostro o que eu faço depois da escolinha então já fica ligado que eu acabei de sair daquela jossa e essa é a minha rotina não é eu passo o dia inteiro no maternal com aquelas crianças do genho e a minha profite a Carla não deixa eu ir no banheiro uma vez deixa o Gregor e deixa o Luquinhas deixa até a Julinha aquela que tira a tatuí e come mas eu que preciso mesmo vocês me conhecem ela não deixa ela acha que eu só vou para matar aula mamãe sério o que às vezes é pura verdade Natazinho que mas às vezes eu realmente quero fazer a número 2 então depois de um dia inteiro segurando eu chego em de casa e solto aquela bufa e nem foi tão longo assim Natazinho Ah é só uma pausa para respirar seu pangual e depois de todo esse esforço eu normalmente faço alguma bagunça por exemplo hoje eu achei esse tubo aqui no meu quarto aqui tá escrito é a esquecer que eu ainda não sei ler cadê ele cadê ele e aí pai olha esse negócio aqui já matãozinho agora fica aí para aprender eu sempre fico de castigo nessas horas do dia mas depois saiu felizinho como se nada tivesse acontecido eu vou tentar trocar esse brinquedo meu aqui com uns muito legais ali da minha vizinha Manu se não é manuzinho Oi quantos brinquedos você não quer trocar cinco desses aí pelo meu mas o que esse daí tem especial especial esse aqui eu troquei com o Naruto o que legal então parça o negócio que eu mais gosto de fazer depois da escola é comer só que eu também gosto de brincar então eu não posso perder tempo fazendo lanche né então desenvolvi técnicas para fazer comidinhas mais rápidas e nutritivas por exemplo quando eu faço uma chocolatada eu coloco oito colheres de toddy aí fica bem docinho aí ele me dá energia para o dia inteiro só que a minha mãe ela não gosta muito quando eu faço esse super verdade é que ela fala que eu fico super mega aí perdoa o trabalho se você se você oba hoje é sábado e não tem escolinha não tem escolinha eu já falei para vocês que não tem escolinha hoje começa o gatinho beber refri fazer campeonato de arroto e assistir aqueles filmes de zumbi para borrar uma cuequinha mas o mais importante é acordar a minha mãe aí mamãe acorda hoje é sábado chega logo segunda-feira mas sabe o que é mais complicado os dias de folga da escolinha primeiro que eu não posso ficar rindo vendo a Julinha tirar meleca do nariz depois que a minha mãe resolve ter um surtos psicóticos bem nesse dia Natanzinho o que você fez na parede espera um pouco aí pessoal agora ela está tendo mais um daquele surto Natanzinho já é hora de dormir você não arrumou essa cama ainda o que você tem a dizer sobre isso vitória mamãe eu consegui vamos fala seus pão com ovo se vocês gostaram do vídeo dá um arroto solta um pum e deixa o seu like até a próxima e tchau